Música Razão Partido Associação Social-Democrata Timorense KASDT Apoio Partido Senertene Tambatuir ASDT Niharé, Cairala Xanana Guzmão Deit, Macbele Hadia, Rica, Situação e Rai Laran Vice-Secretário-Geral Partido ASDT Hermine Zildo Pacheco de Araújo Hattete Estrutura Partido ASDT se organiza militante no simpatizante Hamutu Correjon Ruarese e a Território Nacional onde vota para o Partido Senerté Conselho Nacional Alerta para o Público na estrutura Partido ASDT Os municípios, todos os sucos, na aldeia Kata Tamba justiça, NBMA, que é justo no Itajoto-Senti Da lei da TAN Partido ASDT A competição e a eleição parlamentar TINAN, Rihonrua, Ruanuri, Centro Conselho Nacional Fiar Kata Situação Né, se muda e a cara que ela corre Né tempos em Tomai, pode ratuir Rai no loro Nihakara Liou-se em conferência da imprensa e da Né Povo, militantes, na estrutura lidera-se o presidente do Partido ASDT Senhor Francisco da Silva Quando a estrutura toma, exclui o secretário-geral, Senhor Norberto Pinto A cara que declara para o Público Kata Ida Para militantes Partido ASDT e Timor-Larantoma Conselho Nacional Convida e me foto Ia loron, Ruanuri, Resinida, Fulan, Mayu Tinan, Rihonrua, Ruanuri, Centro Itajoto, Hakat, Bahia, Centro, Votação Rua Declaração do Assinacordo, Nebe Secretário-geral, Partido ASDT Senhor Norberto Pinto No, secretário-geral, Partido Fretilin Senhor Maria Alcatiri Alau, IACCF Sexta Loron Lima, Fulan, Mayu No, terça Loron Sia Fulan, Mayu Tinan, Rihonrua, Ruanistolo, IAT3 Euridicamente considera ilegal Tamba laia conhecimento hoje Conselho Nacional No Conselho Executivo Partido ASDT Tuir Estatuto Neharuco Estrutura Partido ASDT Rússi Nível Nacional Tobaz Emos Declara Se la tuir decisão Secretário-geral Partido ASDT Nian Tamba decisão Nebe Niafoti Hanessan Individual Partido ASDT Lóx Compagnia Não é secretário-geral Rússi Que a indivíduo Sem reta na autorização Rússi Conselho Nacional Pode ralar a negociação Política Tamba Conselho Nacional Considera a negociação Política Nian Falso Conselho Nacional Partido ASDT Considera Partido ASDT Nian Povo Nian Na nação Nian Não é decisão Tem que lhe Rússi encontro Membro Conselho Nacional Não membro Conselho Executivo Partido ASDT Tuir Estatuto Lía Haruka Conselho Nacional Partido ASDT Declara Para o público Cata A ASDT Participa Em eleição Parlamentar Tamba Matene Boatira Macalo Leisana Codita Cadala Partido ASDT Atulavele Participa Em eleição Mesmo que Hanesanei Tamba Partido ASDT Hanesanei O Conrasicando Nian Hundo Abut Lolós Nune I I Direito Absoluta Ato Apela Para Povo Toma Hose Raiul Untor A I Tase Peta Tase Mane Ato Voto A Comandante Em Semidas Valentim Mão Bote Cairalas Sanana Guzmão Novo Do Ablas I Ha 21 De Maio Maine Partido ASDT Social Democrata Timorense ASDT Nudar Partido Fundador No Iniciador Batimor Leste Nia Independência I Atina Reunida Ato Sia Hito Nulo Resin Hat A Fuen Transforma Ba Fratellin Lihusi Proclamador R.D.T.A.L.I. Saudoso Francisco Xavier Do Amaral Equipa Cobertura ZMN